Teoria das trocas desiguais mais atual do que nunca, agora atualizada para as trocas ecologicamente desiguais. Como o Bertotti vê que nosso país pode se posicionar melhor no cenário internacional? Massa essa tua pergunta. Eu tive com um colega que foi contemporâneo meu do movimento estudantil, quando eu morei em São Paulo, fui diretor da UNE, que é o Marcelo Ramos, que foi vice-presidente da Câmara dos Deputados, mas o projeto de lei, e por que eu cito o Marcelo Ramos aqui, que está tramitando no Congresso Nacional, e na COP26, em Madri, a gente estava muito animado, porque ele levou a notícia, nós tínhamos lá 22 governos de Estado participando ativamente, Pernambuco estava apresentando lá seu plano de descarbonização, era exatamente, Romero, votar no Congresso Nacional Brasileiro o projeto de lei que ele apresentou de regulamentação do crédito de carbono no Brasil, que é você poder ter um mercado regulado de crédito de carbono, que hoje você já tem empresas, por exemplo, aqui em Pernambuco, inclusive empresas que tratam essa questão de resíduos sólidos, negociando a tonelada que ela deixa de emitir de gás de efeito estufa, porque está tratando adequadamente num parque ecotecnológico os resíduos sólidos, a 3 dólares a tonelada do crédito de carbono, num mercado internacional que hoje está superaquecido. A Europa, que tem um mercado regulado de crédito de carbono, Romero, ela já negociou crédito a 61 dólares, que são as empresas lá que precisam cumprir suas metas. A estimativa que Marcelo Ramos nos traz é que ao negociar um crédito regulado de carbono, que tem que ser votado no Congresso Nacional, mas vai ser objeto de discussão na próxima legislatura, porque esse ano não dá mais tempo, é você poder chegar a uma média de 19 dólares.